Vamos acompanhar a história desde o início. Esporte Espetacular com Fernando Vanucci. Inédito! Maracanã cheio, final da Taça Guanabara. Vasco, Flamengo e você dentro de campo. É assim que você vai se sentir agora, porque o juiz José Roberto Wright apitou o jogo com um microfone sem fio para o Esporte Espetacular. José Roberto Wright chegou cedo ao Maracanã para essa decisão. Porque muitas vezes o jogador sai de campo, ah, eu não falei, não fiz. E pelo menos em termos de palavra, hoje não tem escapatória, né? Está registrado aqui tranquilamente. E vai ser um negócio muito bacana e eu espero que tenha condições de colaborar para que vocês tenham uma sensação do que acontece realmente dentro do gramado. e aí está bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar. Tranquilo, não se levanta fazendo gesto. Acabou Giovanni, é a segunda, hein. Giovanni, acabou, hein. Já falei antes, hein. Oi, 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 vamos jogar, vamos jogar. Ah, Giovanni, vai jogar! Vai jogar! Tranquilidade, com calma, sem necessidade. Tava a bola, não tem mais chance de tocar no cara, hein? Giovanni, boca calada, hein? Não quero ouvir tua voz mais, hein? Verdade, é a mesma coisa que o Giovanni, hein? Mesma coisa que o Giovanni, hein? Tô de olho em você e nele, nos dois, hein? Tô de olho nos dois, em você e nele. Olha mais, Ludu. Vai, 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 vai! Aí mesmo, aí mesmo! Acabou, hein? Acabou! Acabou! Vai, vai, larga lá! Vai, deixa! Bota lá, Fabiá, pode jogar lá. Joga lá, joga lá, Fabiá! Na bola! Legal, normal. Vai sair! Vai ganhar um vermelho, hein? Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar, tá tranquilo. Não vai me cobrar tudo, não. Vai jogar, Fabiá. Vai jogar, vai jogar. Ele tem que não falar comigo. Não precisa falar... não precisa falar pra mim. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Tranquilo, tranquilo. Pode ligar, que é só na pista, pode ir embora. Eu vou lá, eu vou lá, não adianta falar. Ligo, só na pista, por favor. Tá legal. Esse canto aí é que entra um pouquinho mais. Levanta o pé! No início, mais um pouco pra trás, Bruno. Mais um pouco. Aí, não anda mais, hein? Levanta o pé, pula! Deixa eu ver a voz, deixa eu dar uma olhada. Vem cá, levanta o rosto. Levanta o rosto que eu quero ver, deixa eu ver, vem. Levanta aí. Levanta, levanta. Deixa eu ver, peraí. Tá novo. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Acabou, vem cá. Acabou. Já segura, já falou lá, já falou ali, acabou, hein? Vai sair amarelo, encerrou, hein? Encerrou, hein? Acabou, deixa o jogo comigo, Zio. Deixa na minha mão. De jeito nenhum. Lá em cima, perna, Azulha. Lá em cima, Zio, sem necessidade. O árbitro José Robert Wright matou a curiosidade do público, mas recebeu uma punição que durou três meses. O árbitro José Robert Wright matou a curiosidade do público, mas recebeu uma punição que durou 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 uma punição que